Essa é quente, é pro carnaval, bloco largadinho É muito da hora, é muito da hora, eu tô feliz É água que me deser, é minha dose de amor Eu tô feliz, não me negue, nunca mais desse calor Me embriaguei no seu cheiro, me viciei no seu beijo Ó, nego bom, deixe amigo, vim me amar É água que me deser, é minha dose de amor Eu tô feliz, nunca mais desse calor Me embriaguei no seu beijo, me viciei no seu beijo Ó, nego bom, deixe amigo, vim me amar O seu, o seu amor Tira o pé do chão, é muito da hora, é muito da hora Ai, ai de mim Eu tô feliz, eu tô feliz Vem com o calor, que eu tô que tô Doida pra amar, vem logo correndo, não pode esperar Vem logo o calor, que eu tô que tô Doida pra amar, vem logo o correndo, tira o pé do chão É muito da hora, é muito da hora, é muito da hora Eu tô feliz O seu, o seu amor Tira o pé do chão É amor, tudo da hora 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 Eu tô feliz É água no meu deserto É minha dose de amor Eu tô feliz, não me negue Nunca mais desse calor Embriaguei no seu cheiro Me visciei no seu beijo Ó, nego, bom, tem chamego Vem me amar É água no meu deserto É minha dose de amor Eu tô feliz, não me negue Nunca mais desse calor Embriaguei no seu cheiro Me visciei no seu beijo Vem me amar O seu O seu amor Tira o pé do chão Vem com o calor Eu tô que tô doida pra amar Vem logo no corpo que eu não vou se esperar Vem logo no corpo que eu tô doido pra amar Ensine, ensine Eu tô feliz Amor, 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 amor Eu tô feliz Amor, 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 Obrigada.